Meu nome é Marcelo Endrici, estamos finalizando aqui o curso do nosso amigo Tadeu, O Despertar. Acho que em todas as aulas eu falei isso, é a palavra que resume pra mim. Sensacional. O Tadeu é um cara de coração muito grande, que passa as coisas pra nós, com confiança, com vontade de explicar mesmo pra gente, pra gente ser melhor na vida. Uma coisa que ele deixou de muito importante pra nós, pra mim, que sempre vai ter uma pessoa do outro lado que vai estar precisando de ouvir uma palavra, um vídeo, alguma coisa pra motivar. E eu sou muito grato ao Tadeu, que eu nunca me imaginei fazendo isso, falando o que eu tô falando de frente pra uma câmera, de frente pros meus colegas. E isso pra mim é espetacular. Principalmente o autoconhecimento. No nosso passado, tem coisas que bloqueiam a nós e ele faz isso daí, faz a gente entender o porquê que nós temos essas fobias ou coisas assim do tipo. Então é um curso que eu indicaria pra todo mundo, de coração mesmo. E agradecer a nossa turma aqui, que deixa a gente bem à vontade. Tinha gente que eu já conhecia, os que eu não conhecia, eu vou levar pra minha vida também. Valeu, obrigado.